É só graças a Deus, já estamos com energia, com internet, graças a Deus Hoje, véspera de Natal, eu quero desejar um Feliz Natal a todos meus seguidores A quem não é meus seguidores, enfim, a todo mundo um Feliz Natal Próspero e abençoado por nosso Senhor Jová Gente, véspera de Natal aqui, minha família tem uma tradição Que todo ano lava fato, fato é as vísceras do boi Muita gente não sabe o que é fato Sabe aquela parte, o bucho que você vai no mercado, no açougue Compra pra fazer dobradinha, feijoada, essas coisas Aqui na Bahia a gente conhece, mas muitos lugares só conhecem como dobradinha Então, todo ano, minha família véspera de Natal aqui compra um fato Meu tio é esse aqui, dá um oi aí Vai lavar o carro Que já trouxe o fato aqui dentro Aí tá aqui, minha família inteira lavando o fato Minha avó aqui já, ó Lavando o livro, né vó? Aqui, ó Lavando um fatinho pra fazer um sobe e desce amanhã Que delícia Olha que delícia Aí é a parte do livro, gente Aí é o que escreve, né vó? É Aí, ó Aí o que tem dentro do livro, ó gente É a comida que o boi come É capim É capim É capim É capim É capim É a ração Aqui, ó Aí se lava aqui, gente Porque aqui É rio corrente, não polui nada Comida pros peixes também E é por isso Aqui minha tia está destrinchando as tripas As tripas do boi Olha esses passinhos aí Né, minha tia? Fala aí É Aí, gente, ó É as vísceras As tripas Aquelas tripinhas que a gente come assada, frita Dentro De cozido É Daqui a pouco eu mostro pra vocês Abrindo ela e limpando ela Tô mostrando só ela inteira Ela vem desse jeito aqui, ó Isso aqui é tudo Tripa Tudo tripa Mas dentro é É, cocô, né? É É os cocôs do boi Porque ele Ele faz coisas que ele come É, ração É, capim Enfim Aí aqui a gente vai limpar ainda A parte da língua, gente Essa é a língua do boi É a língua Fica dentro da cabeça Aí, ó A língua Essa é a língua É E aqui é o E a garganta Isso não se come É E aqui é o Bofe É o bofe É o bofe do boi E esse aqui Coração Coração do boi Hum Que delícia Essa aqui é a passarinha A passarinha do boi Que a gente come frita Fazer frita Fazer frita Fazer tiraduz É Fritar no azeite Tempera e fritar no azeite É uma delícia É, delícia E aqui, gente Vem a carne do fígado Junto Carne do fígado O fígado não vem junto Não, não é, Val O fato? Não, não fica do fígado Não, devem ter que ver Olha, rapaz Por quê? É o gostoso É com o fígado Esse aqui é o fígado Esse aqui é o fígado Esse aqui é o fígado É o fígado da hora Aqui é o mocotó, pessoal Ó O mocotó Depois vou mostrar pra vocês Depois de limpo Ele vem assim mesmo Ó, todo sujo Cheio de pelo Mas a gente vai limpar E vai ficar tudo limpinho E aqui, pessoal A gente faz o fogo Ó Que é pra poder Depois que tá tudo limpo O fato Escalda aqui A escalda Já leva pra casa Tudo escaldado Aqui tá o fogo Aí tá todo mundo aqui Todo mundo aqui, ó Lavando Vou mostrar pra vocês Passo a passo Como é que faz De cada um agora Já curte o vídeo Comenta bastante Se vocês tiverem alguma dúvida Que eu vou estar respondendo vocês Compartilhem pra vocês Saberem o que é feito De que é feita As dobradinhas E essa delícia Gente, é muito bom O fato de boi E a gente vai comer assado Também aqui na fonte, viu Vou mostrar pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like aí, viu Ó, gente Aqui é uma tripa A tripa grossa Aí eu vou limpar aqui, ó Aí aqui a gente já vai virando a tripa, ó Já vai colocando ao outro lado Pra deixar bem limpinha, ó Tirar todo A impureza Aí essa daqui já tá virada Mas agora eu vou virar uma tripa fina Pra vocês verem como é Eu vou tirar um pouquinho do excesso Da gordura E aqui, ó A gente É uma tripa fina A gente tem que virar o lado Pra poder colocar pra escaldar A gente pega aqui, ó Bota a vara aqui E vai puxando ela, ó Isso eu sei, gente Porque a minha infância O lavo é muito fácil Na minha infância E adoro fazer isso Eita, eu botei errado Aqui Vocês fizeram a punta, foi, Nina? Aí vai se você Lavar o impacto é assim Aí vai lembrando dos passados Das infâncias Aqui, ó Eu larguei o excesso Aí eu fui embora Aqui é a punta, ó, gente Você tem que pegar agora a punta E agora, ó Aqui eu tô virando a tripa Ao lado do contrário Ó E agora lá Ela colocou aqui pra mim Aqui, ó Ela colocou aqui pra mim O cheiro que tá com a punta O cheiro que tá com a punta, aí é E é assim que ela lava as tripa Espero que vocês tenham lançado nesse vídeo Frita Assada Levanta aqui é do cachorro Tem que virar pra todo mundo Pra cachorro, pra cachorro Pra todo mundo Lavar também Com o motor Ó, gente Vem ver esse livro aqui, ó Aqui, ó As páginas agora Tá tudo limpo, ó Ó, ainda tem aqui Se não olhar Ainda fica Um resíduozinho Um pouco Ó Mas tá tudo bem limpinho, ó As páginas Os livros, ó Bom dia Vamos aqui, ó Na Pra pelar O pé do boi O mocotó Ó Ó como é o procedimento Volta pra esquentar Mas quem quer também Pela na água quente É, né Quem quer também Pela na água quente Mas quem não quer Pela na brasa No fogo Na brasa Aí vai passando a faca Ó É isso aí E aqui tá já Escaldando aqui Pra poder Lavar de novo A segunda lavagem, né Depois tem a A terceira lavagem A quarta lavagem Que é pra ir pra Pra boca Pra comer Esse aqui já é escaldado, ó Esse aqui botou Na água quente E aí, ó Água quente Somos o mocotó Mocofato Pé rachado Olha a rachadura aí dele Ó Pé rachado Aí, ó Escaldado Aí bota na água quente Rapidinho Quem não quer Bota na brasa Pra sapecar Gente, pra todo mundo Cada um Limpando a coisa Um tá limpando o mocotó O que tá limpando Agora o que tá limpando a coisa E eu peguei a língua aqui Pra limpar Eu amo língua A gente coloca assim Em cima da pedra E começa a tirar Toda essa casquinha Assim, ó Vocês já comeram língua de boi, gente? Eu adoro língua de boi Assada Finzida Mas tem que tirar Toda essa casquinha Aqui, ó Mãe A gente bota pra escaldar Oi Tira 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 De cima Que é melhor Mãe É Aí A gente escalda Ela E depois Tira toda essa casca Ó Pra atrapalhar Pai Eu tô aqui, ó Aqui Tá Todo Natal São João Minha família Compra um fato de boi Inteiro Pra Comer De fatada Fatura, né? Aí faz pra todo mundo da família Uma fatada Tipo dia de Natal No caso amanhã É Deixa eu entrar aqui já Aqui na roça, gente Na zona rural É desse jeito mesmo Mas aqui É água corrente Tá Vim Não polui a natureza Nada Aqui agora A gente vai limpando Aqui, ó Limpando O resíduo Aqui a parte da garganta A gente tira É gato Olha onde eu tô Senta aqui Onde eu tô Olhando o fato Olhando o fato Não é, pai Agora a gente vai tá aprendendo Aqui, ó A amarela também É, a amarela É, agora Abre pra limpar também Com o dedo Esse fato, gente É de duas pessoas, né? E aqui Duas pessoas comprou O fato Aí tem que dividir Igual Aí aqui eu já limpei A língua toda E já parti Praticamente no meio Só dá pra cortar Tá limpinha aqui, ó Tá vendo? E essa Tá suja É desse jeito aí Espero que você Queira gostar do vídeo Gente É, pai Não joga em mim, não Gente, do fato Não se perde nada Boa boca É, boa Aqui, ó Os lábios do boi, ó Na boca do boi, ó Lá Então Fica meio limpo, ó Tira todo O resíduo Isso aqui Pra comer no feijão É muito gostoso É muito bom Aqui a gente vai tirando Todo o resíduo E na parte do cabelo Passa a faca assim, ó O secou Ó E fica assim, ó Gente Bem limpinho, ó Aí Eu trouxe pra minha avó Destrichar Tá vendo? Tem que fazer Tudo isso Aqui, ó E todo esse pelo aqui Que ele vai ficar Limpinho assim, ó A faca tá cega Mostra aqui Como é que ela faz A faca aqui tá cega A faca tem flecha, não A faca Aqui, ó Aí já vai enxagando ele É, boa Essa parte aqui Tá tudo enxaguado, é? Tá E vai se fofa aí também Vai fazer isso aí Com a cara A faca Que é da espelha Aperteitado Escaldado O limão Aí essa parte aqui Falta escaldar ainda Aqui é o bucho Que é a parte que tá dobradinha Ó O bucho As pipas Que tá escaldado também Aqui é o vidro Faz tudo limpinho É, né Tá muito A faca A faca E essa parte tá O salto Ali é o verão de tripa Oi, gente Bom dia Tudo bem Feliz Natal pra vocês Tudo de bom Tudo de maravilhoso Que vocês consigam passar Com sua família Igual eu Vou passar com minha família Todo aqui reunido E com muita fartura também Em nome de Jesus Que vocês consigam Ter fartura em casa Hoje minha família Minha avó Meu tio Comprou um fato De boi inteiro Tá aqui ó Essa fartura De carne E agora Estamos aqui Terminando de lavar O fato Pra poder A gente ir pra casa A gente ir pra casa Espera que essa cachorra Partiu Que a minha avó Parte de pai Lavando o fato Da minha avó Parte de mãe É assim Vó Fala Eu lavando o fato Da minha avó O fato doido Minha avó comprou O fato Lavando aqui o fato Agora como a gente Já terminou É tradição A gente terminar E comer o churrasco Só que minha cunhada Foi e quebrou o espeto Aí a gente tá aqui Esperando ela Providenciar o espeto Pra fazer o nosso churrasco Pra gente comer Aquele afogo Mãinha também Tá aqui lavando Mocotó Ele fica escurinho Assim mesmo gente Porque é Passado na fumaça Pra poder saltar o pelo Ele é passado É Não é No fogo Não é passado no fogo Guilene Passado no fogo Pra poder saltar o pelo E aqui já tá Mocotó quase limpinho Minha avó Está aqui limpando O que vó O peço do boi Bote aí na sua cara Bote aí O peço da sua cara Aqui é do boi Bota aí vó Aqui quando Ah você bota no feijão É É a delícia do feijão Bem cozidinho E aqui gente É carne de cabeça Eita Também parece que cozinhou Uma carne Não Tá Aí aqui a gente passa a faca aqui Ó Pra limpar Os resíduos Que fica Ó Já tá bem escaldado Hum Já tá bem escaldado Aqui ó Aí a gente tira Todo o resíduo aqui Do fato do boi Não se perde nada Nem as carnes da cabeça Aqui vai limpar ainda Nem as carnes da cabeça Nem o bofe Nada O bofe é o que eu mais gosto Aqui o bofe do boi Aqui o rio do boi A língua do boi Já tá limpa Tá queimando esse bebo Tira esse fogo Tá bom Bora Bora Não Ó gente Estamos aqui agora Escaldando o fato Ó Esse é o bucho A gente escalda Tá bem quente aqui esse caldeirão As tripas aqui Também ó Escaldando Aí depois que a gente escalda A gente tem que tirar Toda essa crosta As tripas aqui ó Que é onde fica os cocôs Que protegem as crostas Aí a gente volta pra escaldar Que ela fica com facilidade De soltar Aí estamos escaldando aqui E também Estamos fazendo O nosso churrasco O nosso churrasco Aqui ó Estamos preparando O nosso churrasco Só que ele vim já Na garrafa Vamos botar coragem Vamos botar coragem Vamos botar coisa dentro Uma hora O que que eu faço? É a madilha É a madilha Isso aí está beirado daí Vem por aqui ó Ferra de nena aqui ó Tem muito aqui Não gosta assim não Não gosta assim não Não gosta assim Não vê por ali ó Eu já falei pra você Bota Bota Barinha Vai mano Sem farinha Vai no trio Passa pra lá no trio Pega aí Segura aí Ai tá quente Ai 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 Dá pra parar isso aí O fogo apagou A gente tá aqui Fazendo um vídeo Mas tem gente que não Tá aparecendo um vídeo E tá com medo Aí A Rihanna tá aqui ó Babando É Ela tá dizendo Que não tá aparecendo um vídeo Ninguém tá aparecendo Mas quer comer Eu quero Então aparece a Adelaine Bora Quem quer aparecer no vídeo Nós faltou até pimentinha Era A Cidade Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL